Olá pessoal, estamos de volta com uma questão interessantíssima, mas antes de abordar a questão eu vou comunicar um fato desagradável, como tudo que a gente tenta fazer é muito complicado, é muito difícil, é muito difícil, acho que é reconhecimento de todos que esse canal não tem nenhum fim lucrativo, nunca pediu um real de ajuda, não pede nada, muito pelo contrário, às vezes nós fizemos o simulado, distribuímos livros, enfim, fazemos até algumas ações que eu não vou mencionar aqui. Mas a única maneira que a gente tem de divulgar o canal é o nosso bolso, o que eu faço algumas vezes, não é sempre, porque é caro, e através de vocês, dos assinantes que nos prestigiam. E a gente procura botar os vídeos nos grupos do Facebook, etc, etc, etc. Eu não sei por que o Facebook entendeu, eu acho que faz parte da política deles, deu ser bloqueado as publicações dos vídeos. Então, eu praticamente fiquei sem ter meios de fazer divulgação, tá? Então, a minha divulgação vai ter que ser através de vocês mesmos. Eles estipularam até o dia 22, desse mês que eu não posso mais publicar os vídeos nos grupos. Eu não estimo, né? Eu não estimo porque, como eu falei, eu acho meio injusto, porque é uma atividade que não tem nenhum fim lucrativo, nenhum fim lucrativo. Sempre deixei isso bem claro. E o dia que isso enveredar por algum lado comercial, eu fecho o canal. Então, gente, eu conto é com vocês mesmos para a divulgação, tá bom? Estou triste, estou chateado, sim, porque eu considero isso um serviço de utilidade pública, mas a política do Facebook eu não consigo entender. É uma coisa que eu não feri nenhuma ética, nenhum princípio, não publiquei nada que não fosse de caráter, como eu falei, né? De prestação de serviço público, tá? Então, deixa a gente triste, sim, é mais uma dificuldade a vencer, bom? Mas vamos lá, gente. Esse problema chegou, eu cheguei e tomei conhecimento desse problema, problema que caiu na Universidade de Ceará, um problema muito legal, muito bacana. Ele fala o seguinte, temos uma sequência formada por 2.500 números reais, onde o primeiro é o número 11. Se x é um número nesta sequência, o seguinte é dado por x menos 1 sobre x mais 1. Nessas condições, a soma dos dois últimos números da sequência é? Bom, isso acontece, né, para todo x que pertence à sequência. Para todo x que pertence à sequência, o termo seguinte vai ser o x menos 1 sobre x mais 1. Então, em algum momento, esse x foi igual a 11. Em algum momento, esse x foi igual a 11. Olha, se ele foi igual a 11, o termo seguinte, ele assumiu o valor 11 menos 1 sobre 11 mais 1. Então, isso vai dar 10 sobre 12. Que, simplificando, dá 5 sextos. Agora, se no momento ele foi 11 e o que veio depois foi 5 sextos, Quem será que vem depois dos 5 sextos? Depois dos 5 sextos eu terei 5 sextos menos 1 sobre 5 sextos mais 1. Então, isso vai dar menos 1 sexto e 11 sextos. Ou seja, menos 1 sobre 11. Bom, fazendo agora x igual a menos 1 sobre 11, Quem será que viria depois dele? Menos 1 sobre 11. Menos 1. Menos 1 sobre 11. Mais 1. Isso vai dar menos 11 com menos 1, dá menos 12 sobre 11. E aqui 11 menos 1, 10 sobre 11. Simplificando 11, vai dar menos 12 sobre 10. Simplificando, menos 6 quintos. Muito bem. Prosseguindo no raciocínio, Qual seria o termo Que veria, Que vai preceder Menos 6 sobre 5. Quem vai preceder o menos 6 sobre 5, É o menos 6 sobre 5, menos 1, Sobre o menos 6 sobre 5, mais 1. Ou seja, vai ser menos 11 sobre 5, E menos 1 sobre 5. Simplifiquei. Voltei para o 11. Ora, então repara, O que vai acontecer? Vai haver um ciclo, né? Vai haver um ciclo. Se eu pegar o 11 agora, Eu vou para 5 sextos. 5 sextos vai para menos 1 sexto, Menos 1 sobre 11, Que vai me levar a menos 6 sobre 5. Então é uma sequência assim, Assim, ó, 11, 5 sextos, Menos 1 sobre 11, Menos 6 sobre 5, 11, E vai por aí fora. Quer dizer, Nós vamos ter uma repetição aqui de 4 em 4, né? De 4 em 4 nós vamos ter uma repetição. Então, se eu pegar 2.015, Que é o total de números, E dividir por 4, Isso vai dar 5, Vai dar 153 grupos, né? E vai sobrar 3. Vão sobrar 3. Certo? Então nós formamos, é, 153 grupos de 4, E vão sobrar 3. Quando eu sobrar 3, Eu vou poder escrever quem? O 11, O 5 sextos, E o menos 1 sobre 11. Então eu não vou conseguir completar o próximo grupo, Porque eu só tenho 3 elementos. Então como ele pega a soma dos dois últimos, Ele está querendo a soma dos 5 sextos, Com menos 1 sobre 11. Tá? Então, Mínimo é 66, Aqui eu multiplico por 11, Aqui eu multiplico por 6. Então, 55 menos 6, Isso vai dar 49, Sobre 66. Aqui está, Sabe errado, É 66, Não é 60. Tá? É 66 aqui, Não é 60. Tá? Ok, Ok, Minha gente? Pessoal, Eu espero que vocês tenham entendido, Tá? Tenham entendido também, A dificuldade que eu estou encarando, Agora, Mais do que nunca, Eu preciso dos comentários de vocês, E da ajuda de vocês, No que diz respeito à divulgação do canal, Tá? Eu não quero, De jeito nenhum, Ter que encerrar o canal, Bom, É... Lamento, Mais uma vez, A atitude tomada, Mas conto com vocês, Tá? Conto com vocês, Com o incentivo de vocês, Tá bom? Um abraço, Até a próxima. Tchau, Tchau,